Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida para integrar a mesa principal dos trabalhos. Em primeiro lugar, a autoridade policial que representa a entidade homenageada nesta data pelo Poder Legislativo e Estadual, doutora Marilda Aparecida Pançonato Pinheiro, delegada de Polícia, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a quem peço uma calorosa salva de palmas. Representando, sua excelência, o desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o professor doutor José Renato Nalini, vamos também receber o doutor Kleber Leiser de Aquino. Também prestigiando esta sessão solene, nosso estimado amigo, seu excelente general de Exército, João Camilo Pires de Campos, comandante militar do Sudeste. E, compondo esta mesa, a autoridade maior da Polícia Civil do Estado de São Paulo, sua excelência, delegado-geral de Polícia, doutor Luiz Maurício Souza Blazek. Senhoras e senhores, deputadas e deputados, ilustres telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia. Esta não é uma sessão comum. Esta não é uma sessão qualquer. Esta é uma sessão solene. sendo uma sessão solene, ela obedece à rígida forma sacramental nos termos do regimento interno desta Casa. Uma sessão solene só pode ser convocada pelo presidente da Assembleia Legislativa, no caso, o deputado Samuel Moreira. E o presidente da Assembleia só pode convocar uma sessão solene se ela for aprovada no colégio que congrega todos os líderes de todos os partidos de deputados em exercício nesta Casa. Feito o pedido de realização da sessão solene, ele tramita pelos gabinetes da Casa, recebendo pareceres, e, ao final, é submetido a uma apreciação deliberativa do Colégio de Líderes, para que somente, então, seja convocada. Não se pode convocar sessão solene por qualquer motivo, por uma simples predileção deste ou daquele deputado. A sessão solene só pode ser convocada por motivo de notório e relevante interesse social. No caso, esta sessão solene, convocada com a finalidade de comemorar os 65 anos da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, foi aprovada pela unanimidade dos líderes de partidos políticos nesta Casa. E, portanto, a sessão convocada por este deputado, deputado estadual Fernando Capês, é uma sessão solene realizada pela vontade dos 94 deputados estaduais em exercício nesta Casa. Ela é realizada no plenário mais importante, o plenário Juscelino Kubitschek, onde são realizadas as votações de todos os projetos de lei no âmbito da competência estadual. Feitas estas observações, convido todos os presentes para, em pé, ouvirmos a primeira parte do hino nacional brasileiro, a ser executado pela banda de música da 2ª Divisão do Exército, sediada no 4º Batalhão do Regimento Raposo Tavares, sob a regência do 1º Tenente Gedolim. A CIDADE NO BRASIL 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 Comunicamos aos presentes que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Web e será transmitida pela TV Assembleia agora, no próximo domingo, dia 15 de novembro, às 21 horas. Quem tem a NET, como eu, canal 7, mas pode ver também pela TV aberta, canal 61.2, e pela TV Vivo Digital, canal 185, e ainda pelo canal analógico 66. Anunciamos também a honrosa presença do doutor Celso Jateni, delegado de Polícia de Carreira, vereador e secretário municipal de Esportes, Lazer e Recreação, que nos honra com a sua presença. Doutor Valmir Eduardo Granucci, delegado-geral de Polícia Adjunto, toda a nossa cúpula da Polícia Civil prestigiando este evento. Doutor Marco Antônio Desgualdo, diretor do DECAD, Departamento de Capturas e Delegacias Especializadas, companheiro de mais de 20 anos, decano da Polícia Civil, no nosso querido, quando estava frente ao DHPP, e eu, promotor do júri, isso nos anos 90. Maurício Jorge Lemos Freire, delegado de Polícia, assistente da Divisão de Operações Especiais, ex-delegado-geral de Polícia. Saulo de Carvalho Palhares, vice-presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Estimado doutor Aldo Galeano Júnior, realizando um grande trabalho à frente do DEN Inter 6 Santos, Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo. Doutor Paulo Afonso Bicudo, nosso estimado diretor do DEMACRO, Departamento de Polícia Judiciária da MACRO São Paulo. Doutor Silvio Balanjo Júnior, também nosso querido, estimado diretor do DAP, Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil. Doutor Youssef Abushaim, grande delegado de Polícia, também um primoroso trabalho à frente do DPPC, aqui nos prestigiando também com a sua presença. Doutor Elane Maria Biazoli, nossa querida diretora do DENARC, também aqui presente. Doutor Júlio Gustavo Vieira Gebert, nosso querido professor da Academia de Polícia e diretor do DEN Inter 7 Sorocaba, estimadíssimo. Doutor Elizabeth Ferreira Sato, nossa querida diretora do DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Parabéns a toda a Polícia Civil pelos índices que têm se mantido estáveis em São Paulo. São Paulo é a cidade com os menores índices de homicídio do país. Doutor João Pedro de Arruda, diretor do DEN Inter 5. Doutor Valmir Geraldi, diretor do DEN Inter 8, Prudente. Doutor Nestor Sampaio Penteado Filho, Luz Professor, colega franciscano, corregidor-geral da Polícia Civil. Doutor Benedito Antônio Valencizzi, nosso querido e estimado DEN Inter 4, Bauru. José Aparecido Sanches Severo, DEN Inter 10, Arassatuba, querido doutor Severo. Doutor Mário Leite de Barros Filho, diretor da Academia de Polícia, meu diretor, já que sou professor da Academia de Polícia. Obrigado também pela sua presença. Também de Bauru, terra do nosso querido Pedro Tobias, grande deputado. doutor Edson Minoro Nakamura, diretor do DIPOL, doutor Abel Fernando Paes de Barros Cortês, tesoureiro da nossa querida Associação dos Delegados de Polícia. Doutor Marcelo Alves Firmino, diretor de Mobilização Logística e Assuntos Profissionais. Doutor Kleber Pinha Alonso, delegado de Polícia e diretor de Relações Adicionais da Associação dos Delegados de Polícia. Doutor Andréa Cristiane Fogaça Souza Nogueira, delegada de Polícia, diretora jurídica de Prerrogativas, vereadora, suplente. Nossa, a presidente vai me ajudando aqui. Aspirante Daniele, representando o Major Brigadeiro do Ar, Marcelo Canitz Damasceno, comandante do Quarto Comar. Doutor Dillermando Queiroz, presidente da Associação dos Professores da Polícia Civil, representando o primeiro DP da capital. Doutor Andréa Ricardo Auí, delegado de Polícia e conselheiro fiscal da DESP. Nosso querido Jorge Melão, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia. Doutor Ricardo Sankovic, representando a Associação dos Delegados de Polícia Federal, também bem-vinda à nossa Polícia Federal aqui, nessa sessão solene, a co-irmã da Polícia Civil. Doutor Paulo Rios, nosso muito estimado delegado-chefe da Associação Policial Civil da Assembleia Legislativa. Doutor Tiago, excelentíssimo, doutor Tiago Massal Cortizo Teraoca, Teraoca, diretora de junto do Departamento de Assuntos Legislativos da APAMAGES, aqui também representada. Aqui a nossa querida APAMAGES, doutor Jaime, fez questão de estar presente, de trazer aqui um representante da APAMAGES, prestigindo a Associação dos Delegados de Polícia. A Kelly Miranda, que representa nosso amigo, querido, estimado deputado Itamar Borges. E o Felipe Farrar, representando o deputado Undeca, campeão desta Casa, 11 mandatos, deputado Salim Curiate, que Deus vai permitir, daqui a três anos, vai ser Duodeca campeão, vai para o seu 12º mandato. Também o Eliseu Soares Lopes, doutor Eliseu, grande professor, advogado, representando a nossa querida, estimadíssima, deputada Alessi Brandão. E peço ao nosso cerimonial atenção, porque há mais autoridades aqui presentes. O Silvio Balanjo, estou vendo aqui, já foi citado. Doutor Rui Marquione Barros, eminente delegado seccional de Baruiri, faz também um brilhante trabalho. Por favor, gostaria que fossem identificados as demais autoridades presentes, embora esteja repleto de autoridades aqui, o plenário, para que fossem todas nominadas e citadas. Doutor Hélio Bressan, nosso querido eminente delegado de polícia, aqui presente. Agora chega o doutor Rui Barro, seccional de Carapicuíba, foi só para o choureiro do cerimonial aqui. O professor doutor Milton Ângelo, da Academia de Ciências e Letras. E, por favor, à medida que forem chegando as fichas, nós vamos nominando. Nós estamos aqui realizando essa sessão para parabenizar a Associação dos Delegados de Polícia, não apenas pelos seus 65 anos, ela que foi fundada em 11 de novembro de 1949, sob o fundamento de defender os interesses da classe dos delegados de polícia do Estado de São Paulo, mas por todas as conquistas, notadamente aquelas que resultaram na consagração das expressões delegado de polícia de carreira, polícia judiciária, inquérito policial, aplicados ao artigo 144, parágrafo 4º, da Constituição Federal. Outra importante conquista relacionada com relação à isonomia de vencimentos com as demais carreiras jurídicas. A Associação dos Delegados de Polícia obteve, com um trabalho primoroso, o reconhecimento em nível da legislação do Estado de São Paulo, um reconhecimento supérfluo, mas necessário para que fosse explicitado, da carreira jurídica dos delegados de polícia. E esse reconhecimento agora exurge para um novo desafio, que é a remuneração compatível com esse reconhecimento legislativo para o qual todos nós nos empenharemos neste próximo mandato, com a atuação vigilante da nossa querida Associação dos Delegados de Polícia. Feitas estas observações, nós vamos agora assistir a um vídeo, eu falo devagar, Aldo, para dar tempo do vídeo entrar, institucional sobre os 65 anos da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. A de PESP, 65 anos, escrevendo a história dos delegados paulistas. Criada em 11 de novembro de 1949, sob o fundamento de defender os interesses da classe, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, idealizada pelos delegados de polícia doutor Antônio Ribeiro de Andrade e doutor Gilberto Silva de Andrade, surgiu para dar voz aos interesses e pretensões dos delegados de polícia, até então pouco organizados institucionalmente. Durante seus primeiros 20 anos, a de PESP ocupou duas salas do quinto andar do atual Palácio da Polícia Civil, onde na época funcionava o Departamento de Investigação. Em 11 de novembro de 1969, comemorando 20 anos de fundação, a de PESP inaugura sua sede própria, no décimo andar do prédio, onde está instalada até os dias de hoje. A partir de então, o quadro de 2 mil associados passou a usufruir de modernas instalações, projetadas para fornecer à classe um espaço de convivência institucional, social e familiar. Através dos anos, a de PESP se consagrou como um órgão sério de consulta e organização da carreira de delegado de polícia, sempre fiel aos princípios ação, lealdade e união, que presidiram sua criação e norteiam suas ações até hoje. Na década de 80, a de PESP registrou forte atuação política em Brasília, a fim de garantir as prerrogativas da carreira durante a elaboração da nova constituinte. O esforço resultou na consagração das expressões delegado de polícia de carreira, polícia judiciária e inquérito policial. Apesar dos esforços, a entrada da polícia civil no século XXI foi marcada pela falta de um diálogo claro e assertivo entre os delegados paulistas e o Estado, fato que culminou no lamentável confronto histórico entre as polícias civil e militar. Em 2010, a de PESP ganhou um novo fôlego com a eleição de sua primeira mulher-presidente, doutora Marilda Pançonato Pinheiro, também reeleita em 2012. Os anos seguintes foram marcados pela mudança de paradigma na luta de classe e na forma de negociar com o governo. Um novo e intenso trabalho faltar...